Em um país como o nosso, marcado por tantas carências e por histórica desigualdade, a existência de instituições especializadas em oferecer à sociedade brasileira instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento social, sem fins lucrativos, merece o integral reconhecimento de todos nós. É esse o caso da Fundação Bradesco, exemplo incontrastável de absoluto compromisso social de um dos mais importantes protagonistas do sistema financeiro nacional. A Fundação Bradesco foi criada em difícil quadra da evolução política do Brasil, justamente aquela que corresponde ao início da década de 1960. Sua primeira escola foi inaugurada em junho de 1962, na cidade de Deus, Osasco, Estado de São Paulo, onde se situa a sede da empresa. Menos de um ano antes, o país, atônito, tomava conhecimento da renúncia do presidente Jânio Quadros e, passo seguinte, a concreta perspectiva de guerra civil em face da resistência levantada à atitude golpista dos ministros militares que se manifestaram contrários à posse do vice-presidente da República, João Goulart. Aqueles eram tempos de imensa polarização ideológica. Sob o rigoroso impacto da Revolução Cubana, muitos acreditavam estar na via revolucionária, com toda a carga de dramaticidade e de violência que lhe é própria, a única saída para os gravíssimos problemas nacional ou nacionais. É nesse contexto que o saudoso Amador Aguiar, fundador e verdadeira alma do Bradesco por tantas décadas, decidiu-se pela criação da primeira escola da fundação, que levaria o nome de seu banco, com o firme propósito de proporcionar educação e profissionalização a crianças, jovens e adultos. O gesto pioneiro de Amador Aguiar repetiu-se ao longo do tempo, não mais deixando de prosperar. Os primeiros sete professores e 300 alunos da Escola da Cidade de Deus multiplicaram-se. Hoje, são nada mais, nada menos que 40 estabelecimentos educacionais espalhados por todas as regiões brasileiras a receber o impressionante contingente de cerca de 110 mil alunos. Que ninguém duvide, seu presidente. Essas escolas são autênticas referências socioculturais nas regiões nas quais se fazem presentes. As comunidades que as recebem reconhecem na Fundação Bradesco a possibilidade ou as possibilidades de ampliar horizontes pessoais e profissionais.